Bom dia, olha a minha cara, literalmente acordei agora, escovei meus dentes como vocês viram, agora eu vou tomar minha vitamina, só falta isso aqui, vou tomar hoje, vai ficar faltando sete dias, uma semana. Aí eu vou mostrar pra vocês o resultado, gente, tô muito ansiosa, todo dia eu tô falando pra vocês o resultado, né? Fiz a minha tapioquinha de costume, gente, é sério, vocês vão se cansar de ver eu comendo a tapioca, porque é todo dia, tá? Tem que se acostumar. Aí eu tomo um copão cheio de café com leite, eu amo café com leite, como vocês sabem, eu amo tudo que tem café, e adoro aquele café forte também, sabe? Caputino, enfim, eu amo. Aí eu vou comer esse daqui, eu já passei os vídeos que estavam no celular aqui, no computador, tá? E pra editar, e tem um monte de vídeo, então é um vlog, aí tem que juntar tudo pra dar um vlog só, e deu bastante coisa, então vou... tô falando muito então, né? Mas vai dar tudo certo. agora eu vou tomar meu café da manhã, e depois eu volto aqui pra falar mais um pouquinho com vocês. Ai, gente do céu, falei tanto que tava bem pros lados. Eu me maquiei e me arrumei pra gravar um vídeo pra vocês agora, que tenho que gravar sentadinho aqui. E agora, gente, eu estou pretendendo muito dar um banho no foguinho, tá? O foguinho é muito bonzinho, mas sempre dou banho nele quando o Marcelo está junto, porque daí o Marcelo me ajuda, né? No caso, eu ajudo o Marcelo dar banho no foguinho, porque só eu esprego o foguinho e o Marcelo vai jogando água ali. E eu vou tentar dar banho no foguinho sozinha hoje, e eu espero que dê tudo certo, que ele não fuja de mim. O foguinho é bem grandão, mas ele é muito bonzinho, sabe? É só tamanho. Eu vou lavar os panos dele e lavar a laje também, e recolher as roupas que eu estendi ontem, tá? Tem bastante roupa que eu lavei, como vocês viram, lavei roupa de cama, lavei, nossa, bastante coisa. Esse sol tá tão, tão forte, que eu acho que vou esperar um pouquinho pra dar banho no foguinho, porque eu vou dar banho nele aqui em cima. Não tem muita sombra, então, vou esperar. Bom, as roupas estão todas aqui, eu preciso muito comprar prendedor, porque a Alice, ela pega os prendedores pra brincar. Aí, as meias estão todas aqui, as meias dela, estão todas aqui no saquinho, que eu uso pra lavar, né? As roupas dela, no caso, as meias. Aí, está tudo assim, amontoado, mas eu vou comprar. Esse daqui é o pano do foguinho, que eu falei pra vocês que eu vou lavar. Tem muito, muito pelo. E aqui está o foguinho. Não é que você vai ser bonzinho pra mim? Hein? Balança, Rabinho. Balança. Mais um pouco. Isso. Ô, rapaz, vai tomar banho hoje. Vai tomar banho, banho. Ai, menina. Vou lavar a louça agora. Tô perguntando pra esse ser aqui se ele quer tomar banho. Aí eu falo, vamos. Aí ele pensa que o que quer pra rua. Vamos. 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 Olha lá. O que você está fazendo aí na porta, já? Vamos. Vamos, então. Vamos, então. vamos. 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 Ai, muito nenê. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só que eu usei todo o produto, só ficou em embalagem mesmo. Aí eu transferi tudo pra cá, o shampoo dele, então é shampoo próprio pra cachorro, tá? Só pra explicar pra vocês que esse daqui é o shampoo do foguinho que tá aqui dentro, tá? Porque estragou a embalagem e eu não queria jogar fora o produto dele, então eu coloquei aqui. Gente, só que sol. Só não vou arriscar dar banho no chorão porque o chorão arranha e quando tá o Marcelo junto, o chorão arranha o Marcelo e não me arranha, entendeu? Ai, que gosto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. We get low! Manhino, manino, manino, manino. Oh. Maneino, manino, manino, manino! Mh ni ni. Mh ni ni. Tchau. Tchau. Caso vocês me perguntem, Alice está dormindo, tá? Aí eu aproveito pra ela gravar, limpar a casa, coisa que eu não consigo fazer. Eu já faço enquanto Alice está dormindo, tá? Por exemplo, limpar aqui em cima, dar banho no foguinho, gravei. E agora estou já, comecei a preparar o almoço. O almoço, na verdade, eu comecei a preparar... Deixa eu dar uma fechada aqui. Comecei a preparar o almoço antes de começar a dar banho no foguinho, tá? Hoje vamos comer bisteca de porco, tá? E eu gosto de cozinhar antes de fritar. Porque fica duro e também pra prevenir que, né? Que vocês sabem... Eu não sei se é mito ou é verdade, que dá bicho, né? Comer carne de porco mal passada. Aí eu cozinho, depois eu tempero e logo depois eu frito e depois eu como. Mas, enfim, eu amo, gente. É muito gostosa a bisteca de porco, eu adoro. E agora, esperar um pouco cozinhar ali. E esquentar o arroz e o feijão, que eu fiz ontem à noite. Então é só esquentar. Aqui está o meu almoço. Feijão, arroz e a bistequinha de porco que eu falei pra vocês. A Alice não vai almoçar agora, porque ela acabou de acordar. E tomou café da manhã. Ela sempre acorda à tarde, porque se ela acorda cedo, ela dorme à tarde e não dorme à noite. Não sei se vocês entendem. Vai entender o sono da Alice, né? Mas daí, quando ela entrar na creche, é lógico que vai ter que acostumar ela acordando cedo. Eu vou comer aqui. Já lavei o pano do foguinho, já esfreguei. E agora eu vou comer, porque eu tô morrendo de fome. Hoje eu hidratei e finalizei o cabelo da Alice com essa máscara aqui. Ainda não vou falar pra ela nesse vídeo, pra vocês, o que eu achei. Mas é a primeira vez que eu finalizo. Mas hidratar eu já usei outras vezes. Vou esperar secar, pra ver como vai ficar o resultado. E eu vou fazer um vídeo falando pra vocês o que eu achei. Na verdade, já estou gravando. Né? Pra aproveitar que eu... Passei no cabelo dela, né? Hidratei e finalizei. Ó, tripei aqui, ó. Hoje vamos jantar peixe assado. Olha que delícia, gente. Ele é bem grandão, enorme. Fomos lá no Extra comprar esse peixe. Eu não gravei pra vocês, porque é coisa que vocês sempre veem. A gente comprando peixe lá no Extra. Só que esse daqui é bem grandão, ó. A Marçal tá assando ele. E deu pra dividir. No meio ainda, guardar dois pedaços lá. Cortou assim no meio. E guardou o outro pedaço. Daí ficou dois. Aí, esse aqui tá assando inteiro, ó. Lavei o meu cabelo uma hora da manhã. Não me perguntem por quê. Eu vou secar meu cabelo no ventilador, porque eu não quero secar ele no secador. Eu só lavei mesmo meu cabelo, porque ele tava muito, muito sujo. Amanhã eu vou fazer meus exercícios. Eu vou suar e vou querer lavar meu cabelo novamente. Se eu lavar meu cabelo novamente, eu vou fazer uma hidratação bem top. Enfim. Ai, meu Deus do céu. As ideias. Eu poderia lavar só pelo menos a franja, se caso eu fosse sair, né? Amanhã, mas ela lavei o cabelo todo, né? Eu vou secar aqui no ventilador aqui. Vou passar um pouco de frio. Sim. Talvez eu fique gripada. Talvez. Ai, meu Deus do céu. E logo depois que eu falei pra vocês que a Alice tinha acabado de acordar, ter tomado café, que ela não iria almoçar aquela hora, ela veio e almoçou. Aquela menina sem fundo. A Alice come muito bem. Ela come bastante. Não sei da onde sai tanta fome. Eu vou pentear o meu cabelo. Já passei o meu tônicozinho, que eu sempre passo. Creme de pentear. E agora eu vou secar esse cabelo aqui. Prontinho. O cabelo seco. Aqui atrás não é um pouco molhado ainda, ó. Mas aqui na frente já está seco. Eu vou virando minha cabeça... Vou fazendo rodízio. Eu fico rodando assim. E também jogo o cabelo pra lá, jogo o cabelo pra cá. Jogo o cabelo todo pra frente pra ficar com um pouco de volume. Porque com o ventilador meu cabelo fica muito... Ó, como vocês podem ver, ele fica bem esticadão. Não sei por que isso, né? Que não está usando calor, né? Mas enfim. Eu vou finalizar esse vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu joinha. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo também. E vocês acham que minha noite terminou por aqui? Não. Vou lavar a louça ainda. A louça da janta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.